olá pessoal do meu canal tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo eu estou aqui acordado às 7 horas da manhã porque hoje é o dia que vamos para o acampamento lá em Cucilindra que acho que é a zona sul da Guiné-Bissau e está muito frio e eu não estou com nada na mão Guiné-Bissau faz frio sim e vou provar isso para vocês nesse acampamento, então vai ser o acampamento dos filhos de missionários 2019, ano passado foi muito bom e assim eu acho que vai ser melhor ainda então agora daqui a pouco vou sair para aí é onde a gente vai se encontrar todo mundo para ir para o acampamento então deixe muito like e inscreva-se no meu canal e eu tive um sininho e notificações para mais vídeos aí no meu canal e aí e aí e aí e aí e aí a galera que vai olha a Rana oi 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 Oi, Emily. É, Carol. Animação, vai! Não, não, não. Você vai fazer vlog no canal. Vem filmar tudo. Meu Deus. Você não tá assistindo. A Cíntia chegou. Eu atirei antes. Eu ia sacanear. E o Vani dormindo. Clique, clique, clique. Por quê? Oi, Gustavo. Salve pro canal. E aí? Todo mundo dormindo. Vani acordou. Vigoria feita. Olha, eu tô apaixonado. Gustavo, Gustavo. Olha aqui, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Estou com vontade de cagar. Olha aqui. Esse é o Dorminhoco Pro. Sabe bem profissional de dormir. É o Buar'Nene. É o Buar'Nene. Olha aí. Olha aí, olha. Hora de uma vez, um Pinto Pedrezo. Daí, numelado, virou xadrez. Nossa. O Gustavo caiu aonde? Nossa. Nossa. Melhor história. Já chegamos aqui, olha. Olha, estamos aí. Olha o escrito aqui. Já chegamos aqui no acampamento. Todo mundo tomando banho Segue lá, Goutinho TV, se inscreva no canal Marca o sininho pra você receber as notificações É isso aí Olha o André, quem lembrou do André? E aí galera Tá andando com corrente, mano E aí? Vai cair Olha Vamos filmar aqui que a gente vai fazer o acampamento Esse ano Eu vou filmar tudo Vai André Vai, vai, vai Aqui? Ei, chama o pessoal pra jogar aí Não cai não, viu? Se eu cair eu vou cair de frente Vai, vai Ai não Marca 10 aí, Gerson Gerson, você viu o da Karol? Marca 10 Marca 10 2 ou 10 Marca 10 5 5 Com medo do vidro da bola 5 5 5 5 5 6 7 9 10 10 10 Aqui é mais ou menos onde está todo mundo acampado acampado é o mato mesmo ali tem as barracas não sei se dá para ver ali tem as barracas e ali tem uma corrente de água lá embaixo é que se chama cocilindra é muito bom aqui para acampar é frio de noite eu vou tentar medir quantos graus vai dar aqui a noite mostrar tudo para vocês aqui o acampamento desse ano a janta esse aí o natal está todo mundo jantando o andré o gustavo a janta tá boa boa todo mundo já o carol janta tá boa carol boa né isso aí e aí mano ela é muito bom comigo cara eu vou aparecer no seu canal lá vai então vai te agradecemos por tudo que o senhor tem feito e por aquilo que o senhor ainda vai fazer durante esses dias aqui no nome de Jesus amém amém o que é isso aí é o que é isso aí o que é isso aí eu quero que você tenha que ouviu o que é isso aí o que é isso aí There's a grace for me, a new child of God. There's a grace for me, a new child of God, 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 a new child of God. There's a grace for me, a new child of God.